Olá pessoas, vamos direto ao assunto. Multa de balcão, você sabe o que é? A multa de balcão, ou multa automática, é uma penalidade administrativa aplicada pelo Detran no Brasil aos motoristas de categorias C, D e E, que exercem atividade remunerada e que não realizam o exame toxicológico periódico dentro do prazo. Ela voltou a valer em julho de 2023, após ter sido extinta por um curto período. Essa multa é aplicada mesmo que o motorista não esteja dirigindo, por isso o nome multa de balcão. A Lei 14.599-23, recentemente implementada, trouxe alterações ao Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Essa nova lei representa a 44ª modificação do CTB, sendo a 12ª decorrente de medida provisória e a 2ª com maior número de mudanças nas regras de trânsito, ficando atrás apenas da Lei N14.071-20. Dentre os diversos tópicos alterados, o exame toxicológico foi um dos mais impactados. Uma das modificações se refere à multa de balcão. A partir de agora, a chamada multa de balcão não existe mais para os condutores que deixarem de realizar o exame toxicológico periódico. Essa multa administrativa recebe esse nome por não estar diretamente relacionada à condução do veículo. No caso do exame toxicológico, a multa de balcão poderia ser aplicada durante a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, somente para motoristas que possuíssem autorização para exercer atividade remunerada, IR, e não tivessem realizado o exame toxicológico periódico obrigatório entre as renovações do documento. Inscreva-se, badalhe o sininho e deixe o seu like. Obrigado e até o próximo!